Bem aqui ó, era bem no meio Será? Era Como é que tu sabe? Aqui ó Não, não é Esse é o mandual do outro Do outro? Peraí, deixa eu ver Então esse aqui, aí esse caminhão vai Ó pai, precisa de outra parte aqui ó Atrás Daí nós bota aqui Faltando peça né? É Ô mãe, tá faltando peça aqui ó